Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mega e hoje estarei continuando a história contada da saga Devil May Cry. E a história de hoje é do próprio Devil May Cry 1, que pra quem não sabe é o segundo jogo seguindo a cronologia. Se você não assistiu o primeiro vídeo, que foi do Devil May Cry 3, eu recomendo fortemente que você assista. Caso contrário, você vai ficar boiando em certas partes ou assuntos, beleza? Então corre lá, assiste e depois você volta pra cá, beleza? Se você gosta das histórias contadas, não se esqueça de conferir o canal, porque lá tem muitos outros vídeos como esse. E eu garanto que você vai curtir muito também, cara. Tem uma variedade incrível de jogos. Acesse o canal lá e assiste que você vai curtir pra caramba. Então é isso aí. Vamos lá sem mais delongas e let's rock! No final do Devil May Cry 3, vimos que o Dante finalmente escolheu um nome pra loja dele. E o Virgil ficou preso no reino dos demônios e iniciou uma luta com algum outro demônio, que foi mostrado apenas como sendo três luzes no céu. Alguns anos se passaram depois daquele dia, e Dante continuou com a loja. E o mais importante é que ele deu uma amadurecida em relação à maturidade. Afinal, naquele tempo ele era bem jovem e bem rebelde. Hoje ele tá um pouco mais sério, mas ele ainda continua bem zoeiro. O jogo começa mostrando uma mulher misteriosa caindo do céu e fazendo um Super Hero Land só pra mostrar que é fodona, na frente da loja do Dante. Logo em seguida, a cena corta pro Dante e mostra ele de boas, curtindo a loja, até que ele recebe uma ligação. O interessante é que o Dante responde pro cliente que a loja está fechada, e logo em seguida ele diz que novamente o cliente não tinha falado a senha. Provavelmente, Dante só aceita pedidos de quem tem essa tal senha, já que poucas pessoas no mundo sabem sobre a existência dos demônios. Logo em seguida, a mulher misteriosa entra na loja arrebentando a porta com uma moto. Dante, sendo um cara muito zoeiro, diz pra mulher ter calma, e que se a natureza chamou, o banheiro ficava nos fundos. Uma leve referência ainda ao jogo anterior. Essa mulher pergunta se o Dante é o cara incompetente que aceita qualquer serviço, de quem ela ouviu falar por aí. E Dante, percebendo que a parada estava indo pra outro rumo, decide pegar a Force Edge, uma das espadas de esparda. E diz que, na verdade, ele só aceita trabalhos especiais, se é que vocês me entendem. A mulher então pergunta se o Dante é a pessoa que teve a mãe e o irmão assassinados por demônios há 20 anos atrás. O famoso filho do lendário cavaleiro das trevas, Esparda. Dante começa a levar a situação mais a sério, porque até os dias de hoje, ele busca derrotar o demônio responsável por matar sua família. E por causa disso, eventualmente, uma hora ou outra, esse demônio apareceria pra tentar matá-lo. Neste momento, a mulher usa algum tipo de poder que se comporta como uma descarga elétrica, e pega Dante de surpresa. Mas o Dante... é o Dante. É verdade, você é o son do Dark Knight, Esparda? Não seu pai te ensinou como usar a espada? A espada... A espada... A espada... A espada... A espada... A espada... Depois dessa mitada aí que vocês viram, Dante se levanta e diz que desde criança ele tem poderes. Porque, na verdade, ele é um mestiço. Ele é filho de um demônio com uma humana. Então é uma mistura aí das duas raças. Mas aquela mulher é a primeira pessoa que vai até a loja dele e que sabe sobre a vida e a vingança dele, o que é muito estranho. No final, a mulher diz que o nome dela é Trish e que ela não era inimiga dele. Mas ela fez tudo aquilo porque ela precisava confirmar a identidade do Dante antes de falar alguma coisa. Trish, assim como Dante, é um demônio e possui habilidades físicas parecidas, mas o diferencial é que ela possui a habilidade de manipular eletricidade e com esse poder ela pode fazer várias outras coisas. Outro detalhe interessante é que a Trish é praticamente idêntica a Eva, mãe do Dante, e isso desperta uma grande curiosidade nele. Trish explica que há 20 anos atrás, quando a Eva foi morta, Mundus, o rei do submundo, foi ressuscitado. E agora ele está tentando recuperar seu controle sobre os humanos mais uma vez. E pra fazer isso, ele está se preparando pra abrir um portal entre os dois mundus em algum lugar da Ilha Malê. Mundus é conhecido como Príncipe das Trevas, sendo o demônio responsável por governar o mundo dos demônios nos últimos 2 mil anos. Pra quem não sabe, o reino dos demônios é governado pelo demônio mais forte atualmente, e o Mundus derrotou o rei anterior há 2 mil anos atrás, e agora ele se tornou o novo rei. Mas um dia, enquanto ele tentava dominar o mundo dos humanos, o espadachim Sparda, que era seu braço direito na época, se rebelou e derrotou ele e todo o seu exército. Pra evitar que ele voltasse, Sparda selou Mundus no reino dos demônios em algum lugar escondido. Dante e Trish vão até a Ilha Malê, na tentativa de acabar com os planos de Mundus, mas Dante também queria sua vingança, afinal foi o Mundus que matou a família dele. A Ilha Malê é dominada por um antigo castelo, e é guardada por vários demônios. Esse castelo foi estabelecido como uma cidade em algum momento no século XII. No final desse século, ela passou por um período de modificações que foram consideradas desnecessárias pelas pessoas que viviam por lá. Após isso, acontecimentos bizarros atormentaram o castelo. As colheitas começaram a crescer fora da estação. O tempo começou a fluir de maneira desigual em partes diferentes do castelo, e as pessoas que viviam por lá frequentemente sofriam de pesadelos terríveis. Outro fato curioso é que essa ilha não possui uma localização exata. Como ela é o lugar mais próximo do reino dos demônios que existe no mundo dos humanos, todas as noites ela muda de lugar e aparece em locais inesperados para dificultar sua localização. Quando Dante chega no castelo, ele está completamente abandonado, e parece que ele está assim há muito tempo. Durante a exploração, Dante olha por uma das janelas e vê uma árvore se movimentando loucamente. Até parece que está passando um furacão do lado de fora. Mas isso é só um bug, sei lá o que aconteceu nessa parte. É alguma coisa mal feita aí. Deixando de lado esse pequeno detalhe, logo em seguida, Dante encontra uma chave enferrujada nas mãos de uma marionete. E assim que ele vira as costas, essa marionete o ataca com algumas adagas, e uma batalha se inicia. As marionetes inicialmente foram fantoches criadas para se parecerem com os ocupantes do castelo. Mas logo eles foram possuídos por espíritos malignos que servem ao mundos para terem uma forma física no mundo dos humanos, já que eles não têm uma forma física. Eles possuem cores diferentes, verde, azul claro, roxo e vermelho, sendo o verde o mais fraquinho de todos e o vermelho o mais forte. Mais à frente, Dante encontra uma espada cravada no peito de uma estátua de uma mulher agonizando. Dante escuta uma voz vinda da espada, dizendo que ela era Alastor, e diz que os fracos devem dar o coração para ele e jurar lealdade eterna. Neste momento, a espada voa em direção ao Dante e crava bem no meio do coração dele. Mas o Dante, como sempre, é o Dante, que logo em seguida se levanta com a espada atravessando todo o seu corpo. O Dante, como sempre, é o Dante, que logo em seguida se levanta com o seu corpo. Por causa disso, Dante se torna digno de empunhar a Alastor, e a partir daquele momento, a espada iria acompanhá-la durante o resto do caminho. A Alastor é uma espada criada a partir da alma de um demônio, e é conhecida também como Espada do Trovão, ou Espírito do Relâmpago. Um pecado que eu cometi no vídeo anterior foi não ter explicado uma coisa muito importante. Essas armas criadas a partir da alma de demônios são conhecidas como Devil Armin. As Devil Arms são criadas quando um demônio é derrotado ou fica submisso, mas elas também são criadas quando existe um forte vínculo emocional em relação com o ser que vai usar essa arma. Outra coisa que eu também não disse no vídeo anterior é que as Devil Arms costumam transmitir seu poder para o portador, desde que ele seja digno de empunhá-la, que no caso seria derrotando ou subjugando, ou com um forte vínculo emocional. Com esse poder sendo canalizado para o portador, que no caso é o Dante, isso modifica a forma demoníaca dele. Nesse jogo, assim que o Dante consegue a Alastor, a forma demoníaca dele é desbloqueada. E o interessante é que dependendo da Devil Arms que ele está empunhando no momento, a aparência da forma demoníaca dele fica diferente. E isso vocês poderão ver conforme a história for avançando. E o mais legal de tudo é que você também pode ver isso nos outros jogos. Dependendo da arma que ele está usando no momento, a aparência muda, mano. É bem da hora isso, eu curti pra caramba. Mas voltando à história, depois de conseguir a Alastor, Dante continua explorando o castelo. Em um momento, ele acaba achando uma passagem secreta embaixo de uma estátua. Na passagem secreta, ele encontra o cajado do julgamento, que serve pra desbloquear um caminho que o Dante precisa pra seguir em frente. Mas, ao sair da passagem secreta, Dante chega em uma biblioteca. E ao tentar sair de lá, ele é atacado por algumas criaturas que saem da pintura da parede. Esses inimigos são conhecidos como sins, ou pecados. Os sins possuem duas variações, o sin scissors e o sin sight. Os dois são praticamente iguais. A diferença é que um usa uma tesoura pra atacar, e o outro usa uma foice. Esses inimigos são demônios que só podem existir tomando a forma de objetos físicos, principalmente uma túnica negra. Esses demônios dependem da máscara que usam, porque sem ela, eles não podem existir. Sua capa negra nada mais é do que ilusões, e são imunes a ataques físicos. Quando você bate neles, na verdade você tá batendo na máscara, e não na capa. Nesse mesmo lugar, Dante pode encontrar a shotgun, que nada mais é do que uma espingarda de cano duplo serrada, que dispara um chumbo grosso em uma área bem grande, tornando-a muito poderosa a queima-roupa. Com essa arma em mãos, Dante pode derrotar os sins mais facilmente. Voltando no local onde a Alastor foi encontrada, Dante percebe que a estátua mudou de aparência e se transformou na estátua do Juiz da Morte. Ao colocar o cajado do julgamento na mão da estátua, a parede se abre e mostra ser uma passagem secreta. Passando pela porta, Dante chega até a Catedral, e lá existem alguns pilares meio estranhos, como se estivessem vivos. De acordo com os registros do castelo, um dia a estátua de um deus sumiu do altar da Catedral, e um poder estranho deformou aquele lugar. Por isso os pilares são daquele jeito. No altar da Catedral, existe uma pedra chamada de Orgulho do Leão, mas pro Dante pegá-la, primeiro ele precisa passar por um teste. A pedra libera um caminho para uma ponte do lado de fora do castelo, e ao atravessá-la, Dante encontra uma escritura dizendo que ele precisa voltar o caminho, cair no abismo e depois voltar. Só assim ele seria digno de conseguir o Orgulho do Leão. Nesse mesmo lugar, existe também um local onde pode ser colocado o cajado do Hermes, mas esse é assunto pra mais tarde. Dante decide voltar o caminho, mas do nada, um raio cai em cima dele e destrói a ponte, e ele cai no fundo do mar. Lá, ele é atacado pelo Sargasso, um demônio que assume a forma de uma caveira risonha. Eles vagueiam e se escondem entre as bordas dos mares da terra e do submundo, esperando as almas errantes e perdidas se aproximarem para comê-los. Dante mata todos os Sargasso, e usa uma espécie de portal que o teleporta pra cima da ponte novamente. Chegando na catedral, Dante pode finalmente pegar o Orgulho do Leão, já que ele provou ser digno. Mas, assim que ele pega o item, um demônio chamado Phantom aparece atravessando o vidro do teto e caindo na frente do Dante. Esse demônio diz ter sentido a presença de um demônio grande, mas ele fica decepcionado ao ver Dante, e acha que ele é só mais um demônio dos pequenos. Dante entra no jogo, e diz que espera que o Phantom realmente seja forte, e não só um amontoado de pedras. Phantom se sente insultado com aquelas palavras, e diz que vai pisar no Dante como se ele fosse uma formiga, e uma batalha acontece. Phantom é um dos generais do mundos, então já dá pra imaginar que o bicho não é brincadeira. Ele tem a aparência de um aracnídeo gigante, coberto por uma armadura mais dura do que pedra. O exoesqueleto é acinzentado, e cheio de trincados de cor avermelhada. Através desses trincados, é possível ver o corpo derretido do Phantom, e o mais interessante, é que o sangue dele é feito de magma líquido. A aparência dele lembra muito de uma aranha, mas ele tem uma longa cauda com um ferrão na ponta, lembrando muito a cauda de um escorpião. No fim da luta, Phantom acaba ficando surpreso com a força de Dante, e decide fugir pra evitar que o pior acontecesse. Mas não se enganem, porque ele vai voltar. Depois da batalha, Dante sai da catedral, e logo em seguida ele é encurralado pelo Phantom em um corredor. Dante começa a correr, enquanto o Phantom começa a persegui-lo lançando bolas de fogo. No final, Dante consegue escapar, e o Phantom vai embora, esperando a próxima oportunidade de atacar. Dante continua o seu caminho, até chegar em um lugar onde existe uma estátua de leão protegida por uma barreira mágica. Mas, como ele tem o orgulho do leão, Dante pode destruir a barreira mágica. Só que logo em seguida, a estátua se dissolve e se transforma no Shadow. Shadow são demônios ancestrais com grande experiência em lutas contra cavaleiros humanos com armas brancas. Mas, devido ao isolamento no submundo, eles não tiveram a oportunidade de se adaptar ao armamento moderno, e são fracos contra armas de fogo. Sua forma no mundo humano é a sua própria sombra ligada a feitiços mágicos, que os protegem e permite que mudem de forma à vontade. Mas, sua forma padrão no jogo lembra um tigre dente de sabre. Depois de derrotá-lo, uma porta com símbolo de leão se abre, e Dante pode seguir o seu caminho. Em outro momento, Dante crava uma espada chamada Sentença de Morte em uma estátua de mulher com expressão melancólica. Fazendo isso, a estátua libera outro item chamado de Alma Melancólica, que serve como chave para destrancar a porta que leva aos esgotos do castelo. Mas, logo em seguida, algo acontece no espelho do quarto onde o Dante estava, e o reflexo dele começa a se comportar como se estivesse vivo. O reflexo simplesmente sai do espelho com a exata aparência do Dante, mas, logo em seguida, ele revela sua verdadeira forma. Dante fica surpreso por achar alguém com culhões capaz de enfrentá-lo naquele castelo. O Cavaleiro Negro não perde tempo e chama o Dante para um x-zum do lado de fora, e como o Dante não recusa uma boa luta, é claro que ele foi até lá. Do lado de fora, o Cavaleiro Negro está mais do que preparado para o duelo, e uma batalha se inicia. O Cavaleiro Negro é conhecido como Nelo Angelo, e como já deu para perceber, ele também é um dos generais de mundos. Pouco se sabe sobre ele, mas a armadura que ele usa também foi criada pelo Maquiavel, um famoso armeiro do reino dos demônios que criou várias armas demoníacas quando estava vivo, incluindo a Arthens, do jogo anterior. Outra característica do Nelo Angelo é que ele é um lutador honrado, que nunca ataca os inimigos que desconhecem a sua presença, o que quer dizer que ele não ataca pelas costas. Anunciando sempre a sua chegada, antes de desembanhar aquele tijolão de pedra, que ele chama de espada. Durante a luta, Nelo Angelo fica fugindo para alguns lugares mais altos, e ele fica provocando o Dante para segui-lo. No final, Nelo Angelo consegue jogar Dante contra a parede e agarrá-lo pelo pescoço, mas logo em seguida, a metade do amuleto perfeito que o Dante ganhou da mãe dele aparece, e algo bem estranho acontece. Depois da batalha, que teve um fim bem estranho, Dante segue em direção aos esgotos do castelo, e lá ele é atacado por um novo inimigo. O Beelzebul são criaturas que infestam os cursos d'água sobre o castelo da Ilha Malê. Basicamente falando, eles são um tipo de mosca que foi possuída por um demônio. Existem dois tipos deles, um azul menor que pode voar, e um verde maior que não voa, mas é bem mais forte. Depois de derrotá-los, Dante continua seguindo seu caminho, mas logo em seguida ele cai em uma armadilha que prendia ele em um corredor. Neste momento, Dante é atacado pela morte, que nada mais é do que uma variação mais poderosa dos Sims. Eles usam uma grande máscara de caveira adornada com chifres. Seus corpos são semelhantes aos dos Sims, mas possuem uma aura vermelha. Assim como os Sims, eles também possuem duas versões. O Death Scissor, que aparece como a tesoura, e o Death Scythe, que aparece como a foice. Depois de derrotá-lo, Dante encontra a Luz Guia, que serve para abrir uma passagem lá no quarto onde o Nelo Angelo apareceu, mas tinha um problema. Dante precisava ser rápido, porque a Luz Guia sugava a alma dele lentamente até a morte. Durante o caminho, Dante é surpreendido pelo Phantom novamente, que o encurrala em um corredor. Mas assim como da outra vez, Dante escapa correndo. Chegando no quarto, Dante usa a Luz Guia, e uma passagem secreta se abre, e agora novos caminhos estavam disponíveis. Durante a exploração, Dante acaba ficando preso em uma área acima do hall de entrada do castelo, e logo em seguida, Phantom aparece. Ele diz que aquele lugar tem espaço suficiente para as coisas se tornarem desagradáveis, e como Dante estava preso, dessa vez não tinha para onde ele correr. Dante agradece pela oportunidade, afinal, ele já estava cansado das brincadeiras de criança do Phantom, e logo em seguida, uma batalha acontece. Phantom continua apelão como da última vez, usando e abusando de seus poderes mágicos de fogo. Ele cospe bolas de fogo e invoca pilares de lava, mas ele também parte para a porrada e tenta acertar alguns golpes com as garras ou com a cauda. No final, Phantom é derrotado, ele acaba caindo e atravessando o teto de vidro do hall de entrada, e coincidentemente é empalado pela lança da estátua que tinha por lá. Somente nesse momento é que o Phantom percebe que o Dante não é um simples humano, e ao olhar atentamente, ele consegue sentir a mesma aura de esparda vindo de Dante. Nesse momento, Dante diz que é o filho de esparda e manda um beijo de despedida. Phantom é derrotado, mas curiosamente, a Trish viu aquilo acontecendo e ficou surpresa por Dante ter conseguido derrotar o Phantom, o que não era um feito muito fácil de se fazer. O Phantom é derrotado, o poder incrível. Mais tarde, durante a exploração, Dante encontra mais uma arma de fogo para ajudá-la em sua jornada. E dessa vez, é a Grenade Gun, um poderoso lançador de granadas que dispara projéteis de estilhaço explosivos. Logo em seguida, ele libera uma ponte que dá acesso ao jardim do castelo. Chegando no jardim, Dante dá de cara com os blades, demônios semelhantes a lagartes que foram criados por mundos. Essas criaturas possuem garras enormes na mão esquerda e um escudo redondo na mão direita, que é revestido com poderes malignos para desviar da maioria dos ataques. Uma tática que eles usam é aumentar o fluxo sanguíneo para o braço esquerdo e disparar suas garras como se fossem dardas. Mais à frente, Dante encontra um altar, e lá ele encontra mais uma Devil Arm. Ao se aproximar, a Devil Arm se apresenta sendo Ifrit, e logo em seguida diz que o tolo que acordasse ele pagaria caro com o fogo do inferno. Antes de qualquer outra coisa, o Ifrit começa a pegar fogo e se prende nos braços de Dante, tentando separá-lo e parti-lo ao meio. Mas Dante consegue dominar o Ifrit, e por isso se torna digno de usá-lo, e agora ele tem mais uma arma para acompanhá-lo em sua jornada. Ifrit nada mais é do que um par de luvas criadas com a alma de um demônio elemental de fogo, e só pode ser usada por alguém forte o suficiente para resistir à sua natureza demoníaca. Agora que o Dante tem uma nova arma, ele conseguiu uma forma demoníaca diferente, caso ele esteja usando ela no momento da transformação. E depois de fazer um test drive, ele segue o seu caminho. Voltando para o início do jardim, Dante é recebido pelo Griffon, que não perde tempo e pergunta se ele é um humano filho de esparda que está desafiando mundos. Dante também não perde tempo e diz para ele sair fora, porque se ele decidisse ficar ali, a coisa é ficar feia para o lado dele. Griffon, que não gosta de levar desaforo para casa, já parte para cima, e uma batalha acontece. Griffon é o mais velho e o mais leal dos servos de mundos. Ele pode até não ser muito poderoso, e sabe que suas chances de vencer são mínimas, mas mesmo assim, ele está disposto a lutar por lealdade ao mundos. Griffon tem a aparência de um pássaro, mas seu crânio parece a cabeça de vários pássaros fundidos em uma só. Esse pássaro demoníaco tem o poder de controlar o vento e os raios, e por isso ele é muito apelão, sendo capaz de disparar vários golpes de raio com um poder massivo, que é até difícil de esquivar de tão rápido que são. É uns golpes assim bem roubados mesmo. Depois de uma batalha difícil, Griffon acaba fugindo para evitar a morte, mas não se preocupem, porque ele vai voltar. Dante continua seguindo em frente, e logo já se depara com outro inimigo novo, conhecido como Fetiche. É isso mesmo, o demônio chama Fetiche. Basicamente falando, o fetiche é igual a marionete, mas é um tipo de demônio mais poderoso, capaz de manipular o fogo através de suas armas. Saindo do jardim, Dante chega até o Canyon Místico, que basicamente falando, é um labirinto de desfiladeiros. Uma característica desse lugar, é que o Dante precisa derrotar todos os inimigos da área, porque é só assim ele libera um tipo de orbe mágico de luz, que o guiará pelo caminho correto para sair do labirinto. Caso contrário, misteriosamente, ele sempre voltará para o início. Depois de passar por esse inferno, Dante é atacado pelo Kyklops, que basicamente falando, são espíritos malignos que se manifestaram no mundo humano, criando corpos compostos de terra e rochas. E por pura coincidência mesmo, possuem a aparência de um aracnídeo. Os Kyklops não têm nenhuma relação com o Phantom, e muito menos o tamanho dele. A aparência deles é só uma coincidência mesmo. Seguindo em frente, Dante chega até a Terra Perdida, um lugar composto de uma estufa bem grande e uma variedade de outras estruturas auxiliares. Neste local, ele pega um cálice que, de acordo com as informações, possui o sangue de mortos divinos. De repente, alguns raios aparecem do nada, e logo em seguida, nosso amigo Nelo Angelo aparece novamente para desafiar Dante para um novo duelo. Como já é esperado, a batalha dos dois é duramente travada, e o cara está ainda mais apelão. Mas dessa vez, quem ganha o duelo é o Dante, e os dois agora estão empatados. Nelo Angelo fica uma espécie de chama azul e foge do local, mas é óbvio que ele não vai deixar por isso mesmo. Afinal, o duelo tem que ter o vencedor. Com o cálice em mãos, Dante coloca uma estátua de cavaleiro, e logo em seguida, a passagem é desbloqueada e ele pode seguir o seu caminho. Por incrível que pareça, este caminho leva até uma caverna que possui um navio pirata parcialmente inundado e encalhado em um rio subterrâneo. Entrando no navio, Dante encontra Needle Gun, uma arma que funciona debaixo d'água que dispara agulhas. Ele usa essa arma para derrotar alguns blades e assaltos que estão submersos em algumas partes do navio e no rio subterrâneo. E nada mais, só serve para isso mesmo, é uma bosta. O mais engraçado de toda essa história é que o Dante faz o navio flutuar novamente e seguindo o rio subterrâneo, ele consegue dar a volta e chegar até o castelo novamente. O problema mesmo é que durante o caminho, Griffon aparece mais uma vez para desafiar Dante, e dessa vez, a coisa fica um pouco mais séria, já que o espaço é bem limitado e existem várias estruturas do navio que mais atrapalham do que ajudam. E para piorar, o Griffon ainda fica voando e isso só deixa a batalha mais difícil, já que é um problema sério acertar ele com a espada. No fim da batalha, como da última vez, Griffon foge de novo para evitar a morte. Dante continua explorando o navio e por incrível que pareça, ele encontra um cajado de Hermes, mas logo em seguida, por algum motivo, o navio simplesmente afunda igual o Titanic. E agora Dante precisa encontrar uma maneira de sair de lá. Saindo do navio, Dante consegue chegar no castelo novamente, mas dessa vez, ele está próximo de um coliseu. E um outro detalhe importante é que está começando a anoitecer e isso pode trazer algumas complicações. Durante a exploração, Dante encontra outra arma de fogo conhecida como Nightmare Beta. Essa arma é parecida com a blindagem de uma máquina demoníaca conhecida como Nightmare, que mais tarde eu explico o que é. Essa arma é a única arma de fogo que Dante tem acesso no momento que não foi criada por mãos humanas. Ela funciona de maneira única, extraindo energia demoníaca do usuário para disparar potentes raios de energia que ricocheteiam. Outro item interessante que o Dante encontra é o Luminite, uma pedra comum no reino dos demônios, mas que se tornou fluorescente quando trazida para o mundo dos humanos. Assim que Dante a pega, ela começa a emitir uma luz automaticamente, que serve para iluminar locais escuros. Outro item encontrado é o par de lanças, que basicamente falando, é um pequeno par de lanças que servem como chaves para destrancar as portas do Coliseu. Entrando no Coliseu, Dante ouve uma voz dentro da cabeça dele, dizendo que se ele quiser chegar até a roda do destino, ele deve oferecer um sacrifício ao Coliseu. Logo em seguida, Griffon aparece no céu, e ele nem perde tempo conversando e já parte para cima do Dante. Como sempre, a luta contra o Griffon é muito difícil, porque o infeliz usa e abusa dos poderes de raio que ele tem. E pense em um poder apelão, o bicho nem dá espaço para respirar. Durante a batalha, Griffon acaba caindo no chão por causa dos ataques do Dante, e a partir de agora, a luta fica menos injusta, porque o desgraçado pelo menos não vai ficar voando mais. No fim da luta, Griffon acaba sendo derrotado bem no meio do Coliseu, e por isso, ele sem querer querendo, acaba servindo de sacrifício. Um poder mágico levanta um pouco, e logo em seguida, uma pedra gigante o esmaga, o deixando à beira da morte. Neste momento, Griffon reconhece que Dante realmente tem o poder de espada dentro dele, mas, mesmo assim, ele não pode deixar o Dante vivo, porque ele era leal ao Mundus, e essa era a missão dele. Dante diz que ele não pode mais voltar, porque ele está muito ferido, mas Griffon diz que o mestre dele é muito poderoso e poderia resolver esse problema. Em um momento de desespero, Griffon pede mais poder para Mundus, poder o suficiente para derrotar o Dante. Nesse momento, a presença de Mundus se manifesta no céu através de três olhos, e ele diz que Griffon falhou com ele, e por isso ele não era mais digno. Sem pensar duas vezes, Mundus mata o próprio servo, o servo mais leal que ele tinha. e ele diz que o servo mais leal que ele tinha. E aí Você ganhou ele. Talvez isso fosse muito fácil para você. Mundus. Sua forma de malha me torna me cansar, até mesmo a sua própria, como não era nada. Ele é o que levou a vida da minha mãe, meu irmão, claro. Minha mãe sempre me dizia que meu pai era um homem que lutou por mim. Ele tinha coragem e um coração de verdade. Em nome do meu pai, eu vou matar Mundus. Depois dessa breve conversa com a Trish e do sacrifício sem querer querendo, um elevador é desbloqueado dentro da coluna de pedra que esmagou o Griffon. E Dante pode seguir seu caminho por ali e pegar a Roda do Destino. Com a Roda do Destino, Dante pode ativar um mecanismo que baixa uma ponte que dá acesso a um caminho alternativo para o hall de entrada do castelo. Chegando lá, um raio cai em cima da estátua de cavaleiro que empalou o Phantom um tempo atrás e ele se transforma em um inimigo conhecido como Plasma. O Plasma é formado por eletricidade e tem o poder de copiar a forma e a habilidade de seus inimigos. Sua forma padrão tem a aparência de um morcego azul brilhante e gigante com um único olho vermelho. Ao copiar a forma de Dante, ele continua azul e brilhante e novamente só tem um olho vermelho. Eu não sei se vocês perceberam, mas já anoiteceu. E quando isso acontece, os poderes demoníacos que estão no local distorcem significamente alguns aspectos do castelo. Muitas das portas simplesmente desaparecem e algumas coisas estranhas aparecem em lugares onde não existia nada. Depois de derrotar os Plasmas, Dante volta para a Catedral e lá, no momento, existe uma poça de água. Ao se aproximar, Dante sente um forte poder demoníaco vindo dela e logo em seguida ele ouve uma voz dentro da cabeça dele dizendo que aquele que bate no portão do reino dos demônios deve tomar emprestada a força da Pedra Azul. Depois disso, antes de qualquer outra coisa, uma criatura conhecida como Nightmare salta de dentro da poça d'água e uma batalha acontece. O Nightmare é uma arma biológica criada por mundos e por isso essa máquina obedece somente a ele. Em sua forma mais básica, ele é praticamente uma piscina de limo verde com várias placas de material demoníaco e vários crânios parcialmente submersos. O problema disso é que ele pode envolver Dante com esse limo e transportá-lo para outro lugar completamente diferente, onde Dante precisa enfrentar alguns horrores extraídos da própria mente dele, que no caso são alguns sargaços e no final, alguns dos chefes já enfrentados até o momento, que no caso seria o Phantom, o Griffon ou o Nelo Angelo, vão aparecer. Em seu modo de ataque, Nightmare criará um casco blindado e aí ele consegue usar vários ataques como mísseis teleguiados, pontas que parecem com tentáculos, orbes que parecem metralhadoras e um feixe poderoso criado a partir dos gritos coletados dos mortos, que é capaz de congelar Dante por alguns segundos. Esse monstro é uma verdadeira máquina de batalha. O ponto fraco do Nightmare são seus núcleos, mas para expor os Dante precisa ativar alguns dispositivos no chão que farão ele ficar em estado sólido, e assim Dante pode encher o monstro de porrada de maneira mais efetiva, já que em estado líquido, o monstro é invulnerável. No fim da batalha, assim como os outros chefes, Nightmare foge para evitar a morte, e agora o caminho do Dante estava livre. Ele segue em direção àquela ponte que foi destruída por um raio lá no começo do jogo, mas a diferença é que agora ele pode colocar o cajado do Hermes em seu respectivo local. Usando o item, dois portais se abrem nos espelhos do local, e agora Dante pode meio que teleportar por outros lugares do castelo, mas um detalhe importante é que apenas um dos portais está acessível no momento. O portal leva Dante para um local onde não era mais acessível, porque a porta simplesmente sumiu, e a partir de lá ele entra em outro portal espelho que leva ele para um local novo. Lá, logo de cara, ele é atacado pelo Frost. Os Frosts são demônios de elite criados por mundos que são muito parecidos com os Blades e os Assaltos. A diferença é que eles são bem maiores, mais fortes, e capazes de controlar o gelo à sua vontade. Suas garras são praticamente espadas de gelo tão frias que chegam ao zero absoluto, e assim como os Blades e os Assaltos, eles também podem atirar lances de gelo com suas mãos. Um detalhe interessante é que eles são imunes a qualquer tipo de fogo que seja mais frio do que o Fogo do Inferno, e por isso o Ifrit é uma arma eficaz contra eles, já que ele usa o Fogo do Inferno para amplificar seus ataques. Depois de derrotá-los, Dante encontra o item conhecido como Quicksilver, que basicamente falando é uma bola de cristal transparente cheia de mercúrio. Esse mercúrio, por algum motivo, tem poderes lunares, e por isso ele é capaz de abrir portas seladas com poderes mágicos. Com esse item, Dante consegue acesso à Sala do Trono, e lá, mais uma vez, o Nelo Ângelo está esperando para mais um duelo. Dante admira o Nelo Ângelo por ele ser um homem corajoso e honrado, mas é uma pena ele ser um servo do mundos. Nesse momento, Nelo Ângelo decide mostrar sua verdadeira identidade, e o mistério finalmente é revelado. Tem de verretanto que você consiga, mas não pode vermelho. O que você quer dizer para mim? O que você quer dizer, É meus amigos, Nelo Angelo na verdade é o Virgil, irmão gêmeo de Dante que ele acreditava estar morto. No final do Devil May Cry 3, Virgil ficou preso no reino dos demônios e lá ele iniciou uma luta contra mundos. O problema é que ele já estava bem fraco por causa da luta contra o Dante, mas mesmo assim ele partiu pra cima do mundos porque ele acreditava ser capaz de derrotá-lo, assim como o pai dele fez um dia. No entanto, Virgil foi derrotado e estando em seu estado enfraquecido, mundos recriou o Virgil como Nelo Angelo, removendo seu coração humano que mundos via como uma fraqueza. Mesmo depois dessa revelação, Dante não hesita em partir pra cima do irmão, afinal aquele não era mais o Virgil. No final, Virgil é derrotado, mas antes de morrer ele deixa outra metade do amuleto perfeito que ele carregava cair no chão. E logo em seguida, uma explosão acontece e Virgil deixa de existir de uma vez por todas. Dante pega o amuleto do irmão e começa a se lembrar do dia em que eles ganharam aquele colar da mãe deles, a Eva. E assim que ele junta as duas metades, o amuleto volta a se tornar um só. Com o amuleto perfeito em mãos, Dante consegue despertar o poder da Force Edge e ela se transforma em Esparda. Pra quem não sabe, a espada do Esparda também se chama Esparda, beleza? Só pra vocês não ficarem boiando ainda pra quem quer o dispara queda no vídeo. Como o Dante é digno de usar a Esparda, ela revela sua verdadeira forma, diferente do que aconteceu com o Arkham no jogo passado. Tendo! Tendo ouro... Ao mesmo tempo que isso acontecia, a cena corta para Trish e uma revelação é feita. No momento, ela está conversando com a estátua onde o Mundus está selado e ele diz para Trish que o Verde foi derrotado e que ela saberia o que tem que fazer agora. Nesse momento, descobrimos que ela trabalha para o Mundus e que provavelmente ela está mentindo para o Dante. Com o poder do lendário Cavaleiro das Trevas Sparda em mãos, Dante continua seu caminho através dos portais espelhos que aparecem no castelo. Em um momento, Dante encontra a Philosopher's Egg ou Ovo do Filósofo, que nada mais é do que o item usado em alquimia. Logo em seguida, ele encontra uma espécie de recipiente pegando fogo e nem existe algumas gravuras dizendo que se a pessoa busca a verdade, ela deve colocar o ovo no recipiente e aquecê-lo lentamente e com cuidado. Depois disso, ele se tornará uma pedra azul e um marco para as estradas irregulares. Dante não pensa duas vezes e coloca o ovo no fogo, mas antes de qualquer outra coisa, o Nightmare aparece novamente. Nesse momento, ele não tem nada de especial, ele ainda possui os mesmos ataques e continua sendo apelão e roubado. E assim como da última vez, ele foge depois de ser derrotado para evitar a morte certa. Depois da batalha, o ovo está pronto para ser retirado do recipiente e ao se aproximar, Dante escuta uma voz vinda do ovo transformado para a cabeça dele, dizendo, eu sou a primeira chave para abrir o portão do submundo. A segunda chave reside na dimensão do espelho. Depois disso, Dante pega o item e ele se transformou no elixir, um item criado a partir da metamorfose do ovo do filósofo capaz de retirar os feitiços dos portais espelhos. Com o elixir em mãos, Dante pode finalmente entrar naquele espelho que antes ele não podia, lá na ponte que foi quebrada por um raio. Passando por aquele espelho, Dante é levado para o quarto onde o Nelo Ângelo apareceu pela primeira vez, e lá ele pode usar aquele espelho para chegar na dimensão do espelho. A dimensão do espelho fica entre o mundo dos humanos e o mundo dos demônios, sendo uma versão borrada e espelhada do mundo real, acessada apenas por meio de reflexos no castelo usando o elixir. Nesse mundo, não é só as estruturas que estão invertidas, mas até algumas leis da física. No céu, por exemplo, Dante pode até ver raios de luz voltando em direção ao sol, só para vocês terem uma noção. Chegando na dimensão do espelho, Dante encontra a pedra filosofal, que nada mais é do que a chave para destrancar o portão do reino dos demônios. Mas logo em seguida, ele é atacado pelo Nobody, que traduzido seria Ninguém. Nobody é um estranho demônio parecido com um macaco, mas é considerado um ser desprezível até mesmo para os outros habitantes dos reinos dos demônios, e por isso ele nem sequer tem o nome, por isso que ele chama Nobody, ou Ninguém. Essa criatura possui várias habilidades, e uma delas é mudar de tamanho colocando uma máscara mágica. Usando essa máscara, o Nobody consegue usar muitas outras habilidades, mas o mais interessante é onde ele começa a fazer uma espécie de dança esquisita que drena o poder demoníaco do Dante, o que é um pouco roubado. Com a pedra filosofal em mãos, Dante volta até a catedral, e lá ele pode usar o elixir na poça de água no chão para entrar novamente na dimensão espelho. Naquele lugar em específico, fica a localização do portão para o reino dos demônios, e o Dante não pensa duas vezes em abrir o portão usando a pedra filosofal, para finalmente poder enfrentar mundos. Nesse momento, Dante é levado até o reino dos demônios, e lá, como já é esperado, é um lugar muito esquisito. Aquele local do reino dos demônios é onde o mundos foi selado pelo Sparda há dois mil anos atrás, e como vocês podem ver, o lugar consiste em um interior orgânico e carnudo que pulsa como se estivesse vivo, um lugar bem esquisito mesmo. Andando um pouco pelo local, Dante encontra a Trish caída no chão, e ela pede por ajuda. Dante não pensa duas vezes e corre na direção dela para tentar fazer alguma coisa, mas durante o caminho, ele acaba caindo em uma armadilha, e fica preso dentro de uma barreira mágica. E para piorar ainda mais a situação, o Nightmare aparece de novo para mais uma luta. Como já é esperado, o Nightmare não faz mais nada de novo, ele só continua apelão como sempre. Mas em um momento, no finalzinho da luta, Trish ataca Dante pelas costas, o derrubando. Dante fica surpreso pela Trish ter traído a confiança dele. Trish então revela que na verdade trabalha para o mundos, e que foi muito fácil enganá-lo. A partir desse momento, Dante precisa terminar de derrotar o Nightmare enquanto tenta não ser acertado pelos raios da Trish. No final, Dante consegue finalmente derrotar o Nightmare de uma vez por todas, e destruir a barreira mágica. Mas antes de morrer, ele solta vários feixes de luz que danificam a caverna onde está acontecendo a luta. E antes de qualquer outra coisa, Dante vê que uma pedra enorme vai esmagar a Trish, e sem pensar duas vezes, ele salva ela. Depois de salvá-la, Dante simplesmente se levanta sem dizer uma única palavra, e continua seu caminho. Trish fica sem entender o porquê dele ter salvado a vida dela. E então, Dante decide revelar o motivo. Dante, por que você salvou a minha vida? Porque você parece como a minha mãe. Agora, você vai sair da minha mente. A próxima vez que eu encontrei, ela não vai ser assim. Dante! Não venha mais perto do que você, Deus! Você pode parecer como a minha mãe, mas você sabe que ela está perto do que ela. Você não tem a alma. Você tem a face, mas você nunca vai ter a fire! Você também tem a minha vida, Trish. Você conhece as regras. Depois dessa revelação, Dante continua andando pelo local, e logo em seguida se depara com um enorme coração conectado a uma porta, onde o Mundus está preso. Mas a porta está selada. Dante então dá um rolê gigantesco, e no final ele encontra um mecanismo que faz o coração começar a bater, e consequentemente retira o selo da porta. Entrando pela porta, Dante finalmente encontra Mundus, e o curioso é que o local é completamente diferente do que foi visto do lado de fora. Essa sala possui até uma atmosfera celestial, como se um deus estivesse vivendo ali. Dante encara a estátua de Mundus, e estranha o fato dele ter que enfrentar um esparda novamente. Dante retruca, dizendo que além de estranho, é irônico porque o destino do Mundus vai ser o mesmo. Mundus, como também é zoeiro, diz que dessa vez a ironia favoreceu o Dante, porque nesse momento ele mantém a Trish como prisioneira por ela ter falhado com ele. Pra quem ainda não entendeu, quem não cumpre o trabalho que o Mundus ordena, morre. Simples assim, por isso que a Trish estava aprisionada. Dante tenta correr em direção da Trish para salvá-la, mas Mundus diz que se ele piscar pra ela, ele vai matá-la. Nesse momento, Dante fica sem ter o que fazer, e antes de qualquer outra coisa, Mundus zomba de Dante pelo fato dele tentar salvar a Trish, e diz que isso é culpa do lado humano dele. Mundus começa a preparar o golpe final, mas antes disso ele se pergunta se o sangue de esparda foi estragado ao longo dos tempos, já que está misturado com o sangue dos humanos. Quando Mundus está prestes a dar o golpe final, Trish consegue escapar e empurra Dante pra longe, levando o golpe no lugar dele. Dante fica super bolado com a morte dela, e Mundus fica super decepcionado, porque falhar em um trabalho é uma coisa, mas agir como um humano era um comportamento inaceitável. Enquanto Dante lamenta a morte da Trish, Mundus prepara outro golpe, que dessa vez acabará com a vida lamentável dele. Assim que ele lança seu poder, Dante adquire um grande poder demoníaco, e apenas com um olhar, ele ricocheteia o poder pra longe. Nesse momento, Dante está muito puto, e pergunta quanto tempo mais vai demorar para o Mundus sair daquela estátua e cair pra dentro. Mundus fica furioso, e decide mostrar sua verdadeira forma. Assim que ele sai da estátua, ele se mostra como um ser colossal, e aparentemente celestial, com grandes asas. E pra melhorar ainda mais, ele cria uma dimensão completamente nova, que aparenta ser um espaço exteral com várias estrelas. Ele olha para o Dante, e diz que a luz dos olhos dele, é a mesma que ele viu nos olhos de esparda, há muito tempo atrás. Nesse momento, Dante só pergunta, por que Mundus escolheu a mãe dele? Mundus diz que se o Dante quiser uma mãe, ele pode criar quantas ele quiser, assim como ele criou a Trish, já que ela é idêntica à mãe do Dante. Dante fica ainda mais puto com tudo aquilo, e a batalha finalmente começa. Mas antes de atacar, Dante absorve ainda mais energia da espada de esparda, e logo em seguida mostra sua forma demoníaca, que por incrível que pareça, é quase idêntica à aparência de esparda. Acontece mais ou menos ali o que aconteceu com o Arkham, no Devil May Cry 3. Agora que os dois estão com o máximo de poder, a batalha que vai decidir o destino do mundo dos humanos, começa. Mundus é muito apelão, e como vocês puderam ver, ele é poderoso o suficiente para criar um universo totalmente do zero. Fora outras coisas, como criar demônios poderosos, assim como a Trish, e todos os outros chefes que enfrentamos até o momento. Suprimer memórias e moldar uma personalidade nova, assim como fez com o Virgil. E muitas outras coisas que se eu falar aqui, a batalha aí no fundo vai acabar, e eu ainda não terminei de falar. Nesse momento, Dante fica atirando algum tipo de magia demoníaca em Mundus, e quando ele consegue juntar uma quantidade boa de energia demoníaca, ele é capaz de invocar uma espécie de dragão que vai em direção ao Mundus e lhe causa um grande dano. Já o Mundus, ele fica atacando pedras, invocando alguma esfera que fica atirando algum tipo de projétil, joga raio, bola de fogo e mano, bagulha louco. E às vezes, ele ainda faz tudo isso de uma vez, só pra te ferrar. No final, Dante consegue enfraquecê-lo, mas a batalha ainda não acabou. Mundus fica furioso e empala o Dante com aqueles projéteis que ele atira com os olhos, e logo em seguida, ele o arremessa com toda a força até uma espécie de planetóide que existe nesse universo que o Mundus criou. E ainda arremessa várias bolas de fogo pra tentar finalizar o Dante. Dante cai nesse planetóide e é bombardeado pelas bolas de fogo, mas ele se levanta. Logo em seguida, Mundus aparece e fica bem no meio do planetóide, onde existe um lago de lava. A batalha entre eles continua, e o Mundus continua usando os mesmos poderes, mas de uma maneira ainda mais apelona. No final, Dante vence a batalha, e Mundus começa a desaparecer junto com o universo que ele mesmo criou. Tudo bem o envelhecer os mesmos colegas. Minha mãe roubou sua vida por mim, e agora você também. Eu deveria ter salvado você. Eu deveria ter sido o que você tem a ser escuro com luz. Lá! 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 Essa foi a minha mãe. Agora eu dou dou a você. Minha pai também está aqui. Agora, resta em paz. Depois que o Mundus foi derrotado, a ilha perdeu a utilidade e por isso ela entrou em colapso. Dante volta todo o caminho e sai do mundo dos demônios pelo mesmo lugar que ele entrou. Logo em seguida ele tenta chegar até o hall de entrada do castelo, mas durante o caminho o chão desaba e Dante acaba caindo em algum lugar nos esgotos. Os destroços caem na frente da porta, bloqueando a passagem e logo em seguida um portal se abre e uma versão completamente deformada do Mundus aparece. Ele diz que o portão do reino dos demônios finalmente está aberto e agora o Dante não tem para onde correr. Aquele lugar seria o túmulo dele. Dante diz que não vai a lugar nenhum e além disso, todo o castelo estava desmoronando, então aquele lugar também seria o túmulo do Mundus. Nesse momento, a batalha final acontece. O engraçado é que o Mundus era um ser colossal, musculoso e com asas. Ele realmente parecia um deus, um ser celestial, mas agora todo o corpo dele está quebrado, revelando uma forma grotesca e contorcida de tecido vivo, mostrando como o Mundus realmente é por dentro. Conforme a batalha vai se prolongando, Mundus vai ficando cada vez mais deformado e no final, o destino do mundo dos humanos é decidido. O que é a matter de Deus? O que é o que é? Os humanos são ruins, humanos. Ah, 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 no. Dante, você vai ficar bem. Você pode fazer isso. O que? M-m-móter? Dante, use meu poder! Drish! Ok. Parece que temos um ganador. Jackpot Hey No To a death I will return And I will rule This world Goodbye And when you do come back Give my regards to my son Will you? Trish! Dante... Dante... I... I... Trish... Devils never cry. These tears... Tears are a gift only humans have. We're too late. No, Trish, it's never too late. And we humans never give up. Are you ready? Yes! Let's rock! Let's rock! We're too late. Let's rock! And then... As is honestly as it? Let's rock! As is on. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Então é isso aí pessoal, espero que tenham gostado de mais uma história contada e se curtiu não se esqueça de deixar o like e de se inscrever para não perder a continuação dessa saga. Não se esqueça também de conferir os links na descrição do vídeo e no card e eu garanto que vocês não vão se arrepender, beleza? Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui, fui e até mais... Fui!